Quando Claudinei abre o portão de casa, vem a surpresa. Logo, quem passa na rua não resiste, tem que ver de perto. É uma coleção muito bonita, inclusive é só bicicleta antiga que eu tô olhando aqui, da minha época até. Inclusive meu pai tinha uma bicicleta daquela preta lá, o Hércules. É muito bonito. Nem a Betânia, que é vizinha, imaginava que eram tantas. Quando eu saí ali no portão que eu vi, eu fiquei impressionada. Eu atravessei a rua e falei, gente, deixa eu ir lá ver quantas bicicletas, né? Coisa mais linda. São pelo menos 60 bicicletas, antigas e em pleno funcionamento. Essas pretinhas são dos anos 50 as mais retrôs. Tem as da década de 70, algumas em comemoração à Copa, intactas. Até a campainha tem o som original. Só mesmo Claudinei pra explicar o que elas significam. A bicicleta pra mim, ela é um vício. Eu tenho um vício pra andar de bicicleta. Eu, se eu não andar de bicicleta no dia, eu tô sentindo falta de alguma coisa. Eu tenho que pegar pelo menos, dar uma volta pra mim e sentir satisfeito. E ele anda mesmo, viu? Cada dia tira uma pra um passeio. Dá aquela calibrada no pneu e lá vai ele. Essa azul aí é a favorita. Foi do pai dele. Ele comprou depois de muitos anos sem saber quem foi o primeiro dono. A bicicleta mais barata custou 35 reais. Na época foi uma troca por um botijão de gás. E como essa, são várias histórias que nesses 20 anos resultaram na coleção. É aqui nesse cantinho, na garagem de casa, que o Claudinei transforma as bicicletas. Essa daqui vai ser uma das próximas. Mas veja só como elas chegam. Essa daqui tá num estado de total abandono. Veja só, tomada por ferrugem. Não tem nenhum acessório. Nada nela funciona. Mas daqui a pouco tempo, ela vai estar tão bonita quanto aquelas que nós vimos ali na entrada da casa. Agora, o curioso é que o Claudinei faz esse trabalho, mas ele nunca fez curso de restaurador. Foi assim, observando, Claudinei? Isso, foi observando, vendo os outros fazer também. E aí eu fui aprendendo. Hoje você restaura qualquer bicicleta? Qualquer bicicleta. Pode ser alemã, brasileira, inglesa. Qualquer um eu restaura. Mas se você se encantou, não pense em pedir alguma emprestada. A gente impeça com o coração na mão. Comprar pode até dar negócio, se for pra alguém que goste muito. É um orgulho pro Claudinei exibir as bikes reluzentes. Foi até no último passeio ciclístico da Record TV. E como sempre, virou centro das atenções. Com as bikes, ele encanta e desperta sempre boas recordações. Traz muitas lembranças aí, principalmente pra turma da minha época aí, pra trás um pouco, né? Claudinei pedala pra ter uma coleção de bicicletas muito maior. Eu quero chegar pelo menos a 150. Eu quero chegar pelo menos a 150.